Música Meus irmãos, muita paz. Meus irmãos, questiono-me por que algumas pessoas têm dificuldade de entender as questões espirituais. Pergunto-me por que duvidam, por que não assimilam as claridades dos espíritos, a sabedoria. Pergunto-me por que algumas pessoas começam entendendo, envolvidas, entusiasmadas e com o tempo vão se acostumando e se distanciam daquilo que é o espiritual. Por que para mim, por exemplo, quando adolescente foi fácil assimilar, entender, compreender. Seria eu mais inteligente do que as pessoas? Claro que não. Que mistério é esse que faz com que alguns aceitem, entendam e pautem as suas vidas em cima das verdades espirituais e outros se distanciam, até negam, até criticam. Qual é o mistério? É a fé? Obviamente que não. É a falta de estudo? Talvez sim, mas vejo pessoas que estudam bastante e não se espiritualizam e não assimilam adequadamente aquilo que é o espiritual. Qual é a questão mesmo? Vejo também pessoas fora do ambiente religioso, fora das questões espirituais que sabem qual o caminho a seguir, sabem o que devem fazer para resolver seus problemas, sabem o que devem fazer para crescer, para evoluir, mas se questionam como, como é que eu faço? Qual é o primeiro passo? E você, mesmo dizendo qual o primeiro passo, elas continuam perguntando, eu não consigo, como é que eu faço? Eu tento, mas não consigo. Essas pessoas se assemelham umas às outras. O como está sempre à frente. Como é que eu faço? Qual é, de fato, a primeira atitude? Como é encarar os espíritos, a mediunidade, a reencarnação e tudo aquilo que o espiritismo prega? Como é que eu encaro isso sem duvidar? Recentemente, conversando com uma amiga minha, ela disse para mim, Adenal, eu estou numa crise espiritual. Eu que estudo há tantos anos, eu que sou médium, eu que converso com os espíritos, Estou em crise porque me pergunto, será que isso é verdade ou é criação da minha cabeça? Será que eu não estou enganada e tudo isso seja uma questão psicológica? Será que eu não sou espírita porque muita gente é? Pelos exemplos de certas pessoas, pela convicção que eu vejo numa ou noutra pessoa, Eu vejo que falta realmente alguma coisa, Tanto para ela, quanto para aquele que quer insetar um projeto e não sabe como começar. Falta alguma coisa e o que é? Esses dias, eu peguei alguns ônibus, até peguei um ônibus errado, anteontem. O ônibus, eu perguntei para onde ia, me disseram que ia para um lugar, mas foi para o outro, Mas foi até bom porque eu dei um passeio. Eu ia para a estação Mussurunga, pensei que era pela Paralela, ele foi pela Orla e dei umas voltas. E eu gostei porque eu vi as pessoas entrando e saindo do ônibus. E sentou-se uma pessoa, não, eu me sentei do lado de uma pessoa, que ela ocupava uma cadeira e meia, Porque ela era gordinha. E eu resolvi prensar ela, para ver se ela se tocava, né? A perna dela colou na minha perna, ela estava de bermuda e eu de calça. Mas ela estava muito suada, que molhou até a minha perna, mas ela não arredou o pé. Ainda tinha pelo menos uns 5 centímetros entre ela e a chaparia do ônibus. Mas ela não quis dar o braço, dar a perna a torcer. Me deu vontade de perguntar a ela, por que essa posse, se a cadeira, eu paguei 3 reais. Porque aquela posse, se ela tivesse pago 4,5, a metade era dela. Mas eu fiquei, confesso a vocês, com receio, porque ela era muito forte. E eu podia sair perdendo. Então, eu noto que as pessoas, elas se fixam num ponto que dificulta. As pessoas têm ideias a respeito da vida, que precisam ser desconstruídas. Elas se apossam da mente, da consciência, que não dão espaço para uma percepção clara da realidade espiritual. A maioria dessas pessoas foi contaminada por colocações, convicções, que aceitaram ao longo das suas vidas e precisam fazer um esforço muito grande para entender a simplicidade que é a própria imortalidade. Como aquela mulher do ônibus, tomam posse de um território que, para permitir que aquilo, se desfaça daquilo, se demoram séculos. Essas pessoas que duvidam, que se questionam, será? Elas precisam passar por um processo de desconstrução. Desconstruir muita coisa. Então, o como inicia-se com uma desconstrução. Felizmente, eu não tive uma iniciação religiosa. Felizmente. Não tive. Não porque meus pais eram ateus, eram católicos. Mas como eram dez filhos, não havia tempo para ensinar a todo mundo. E eu fui salvo. Eu e outros. Fui salvo pela falta de alguém dizer assim, olha, rezar é assim. Deus é papai do céu. Não tive isso, porque Deus não é papai do céu. Não tive ninguém para dizer que Jesus era o salvador. Não tive nada disso. Vocês podem se perguntar assim, mas Adenal, isso não é bom. É bom para quem ainda está na infância. Mas aqueles outros que já amadureceram para compreender que a vida é muito mais do que uma crença, isso empaca, emperra, dificulta. É a perna da mulher que ocupou quase metade da minha cadeira. E eu fiquei de canto assim para ela, mas empurrando ela. Empurrando. Ela não cedeu. Mas é isso mesmo. Somos nós que fazemos assim, quando nos perdemos em raciocínios que não vão a lugar nenhum. Presos a um medo. A um medo de se perder. De não ser salvo. De desagradar o Deus que foi construído pelas religiões. Um medo do escuro. Olha a infantilidade. O medo do escuro. O medo de ir ali. O medo de passar na porta. O medo de ler esse ou aquele livro. Uma perda da liberdade. Uma perda da liberdade de pensar. Essa é a pior prisão. Então o como é desconstruir. Eu prefiro o ateu do que o crente que já encontrou a verdade. Cuidado com as pessoas que já encontraram a verdade. Cuidado. Elas são fundamentalistas. A verdade, ela é um zeitgeist. Como vocês sabem o que é zeitgeist, não precisa nem explicar. É uma palavra alemã. A verdade é um zeitgeist. A verdade é uma onda circunstancial. A verdade é um conhecimento de uma época. É uma filosofia que paira momentaneamente sob um tempo e um espaço. Isso é a verdade. Então quem a encontrou e não cede ao tempo e não cede ao futuro, a evolução é fundamentalista. Então o como pressupõe uma desconstrução. Quem tem a coragem aqui de desconstruir todas as suas crenças? Quem tem a coragem? Quem tem a coragem? Muito poucos porque se apegam a algo que é a tábua de salvação. Tem medo de ir para uma escuridão profunda. Tem medo de ir para um limbo. E vão viver uma vida menor, pequena. Disputando espaço. Colocando à sua frente o orgulho, a vaidade. A troco de quê? De nada, porque isso não constrói. Isso engana. Toda pessoa prepotente, arrogante. Toda pessoa poderosa por detrás tem um vazio muito grande. Muito grande. Então é preciso desconstruir. Então eu quero ensinar vocês algumas regras para desconstruir. Eu quero que vocês saiam daqui hoje desconstruídos. Perdidos. Perdidos. Eu fui num centro espírita para sair de lá em paz. Você disse que eu tenho que sair daqui perdido. Eu quero que vocês saiam daqui perdidos. Me perdi. Porque aqueles que já se encontraram, jamais teriam dúvida do processo, da simplicidade que é o contato com o espiritual. Da simplicidade. Não tem funga-funga. Não tem funga-funga. Não tem eu acho. Não tem um negócio aí atrás de você. Não tem isso. É ou não é? O pragmatismo tem que estar presente em tudo aquilo que foi espiritual. Quando uma vez um médico disse para mim, Adenauer, o seu protetor é seu bisavô materno. Eu logo pensei, está mentindo. Tem alguém aqui que tem bisavô materno? Se tiver, por favor, levante. Bisavô materno. Não é o avô de sua mãe, não. É o bisavô de sua mãe. Tem alguém aqui? Ah, então eu vou acreditar. O seu protetor é seu bisavô materno. Ah, meu amigo. Eu disse, eu não quis desmascarar ele, porque até a pessoa conhecida disse, é? É. Mas é para enganar. É para enganar. Isso não é. Isso tem que ser desconstruído. Isso tem que ser desconstruído. Então, regras para a desconstrução daquilo que dificulta. A sua consciência de que o Espírito é você. Regras para a desconstrução. Comece pelo ponto mais elevado do edifício da sua fé. Qual é o ponto mais elevado do edifício da sua fé? Deus. Comece por Deus. É aí onde tudo começa. É aí o grande problema daqueles que lidam com o espiritual. São as falsas concepções a respeito do que é Deus. Falsas concepções. Deus é uma palavra mágica, mítica. Deus é uma palavra ampla. Comporta diferentes significados. Deus pode ser um animal, uma pessoa, um objeto. Deus pode ser um bocado de coisa. Depende da construção da sua crença. Quem está certo? Aquele que acredita num Deus ou aquele que acredita em vários deuses. Cada um tem a sua razão. Deus tem mil faces. Então, comece a desconstruir o seu Deus. Terrível isso. Porque você não consegue. Você firmou toda a sua vida, toda a sua segurança em cima do significado dessa palavra. Eu, quando entrei no Espiritismo, aprendi que Deus é a causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Ah, é? Obrigado. Entendi. Mas a minha compreensão a respeito dessa palavra tem múltiplos significados. Isto é teoria. Isto é filosófico. Porque eu vou precisar lidar com a prática da relação com o divino. Então, desconstrua tudo o que você pensa e acredita a respeito de Deus. Desconstrua. Fique órfão. Órfão de Deus. Para quê? Para no silêncio da sua alma. Para no lugar mais profundo da sua consciência. Para na sua máxima intimidade. Para na sua máxima solidão. Para na sua máxima solidão. Você sentir. Porque Deus é para ser sentido. Não é uma construção lógica. Nem filosófica. Nem de fé. É para ser sentido. É como o amor. O amor tem N descrições. N nomes. Mas ele só se torna real. Profundo. Quando ele é sentido. Porque se ele não for sentido. Até logo. Você é um teórico do amor. Deus precisa ser sentido. Desconstrua tudo. Mas você pode pensar assim. Mas Adenauer. E se eu me perder. E se. E se eu virar ateu. E se eu sair por aí. Fazendo besteira. E se eu fizer o mal. A sua crença. Nesse Deus. Está bloqueando a manifestação. De quem é você. E se você fizer o mal. Não se esqueça. De que você. Passará pela. Sanção social. Pelas consequências. De fazer o mal. Em sociedade. Você vai se burilar. Se você começar a fazer isso. Sob o argumento. De que você não tem Deus. Você será verdadeiro. Ou verdadeira. Desconstrua. Fiz isso. Na minha vida. Ante muita gente. Que acreditava no Deus. Assim o assado. É dele. Respeite. Respeite. O hindu. Pela multiplicidade. Das faças de Deus. Respeite. O muçulmano. O católico. O espírita. Que confunde Jesus. Com Deus. Que ainda faz isso. Respeite. Mas o seu. Tem que ser. Sentido. Se alguém me perguntar. Adenal. O que é Deus. Você quer uma resposta filosófica. Livro dos Espíritos. Questão número 1. Você quer uma resposta prática. Não sei. Eu sinto. E eu sinto algo. Que eu não sei. Eu chamo de Deus. Mas eu não sei explicar. Como o amor não se explica. Ele tem consequências. Ele se sente. Então desconstrua. Saia daqui hoje. Perdido. Olha. Eu fui num centro espírita. Que tem um sujeito lá. Parece obsidiado. Que. Diz que a gente tinha que sair de lá perdido. Desconstrua. Desconstrua. No topo da pirâmide. Das suas crenças. Depois de Deus. Vem o que? Alma ou Espírito ou você. O que quer que seja a vida. O ser humano. Desconstrua. Porque o seu conceito de Espírito. Lhe traz medo. Arrepio. Tem que se arrepia. Parece que é um frio. Se arrepia. Passou o Espírito aqui. Quer dizer. É um vento. É uma brisa. Desconstrua. Espírito não é isto. Isto é condicionamento. Pode ser até. Que tenha um Espírito ali. Mas você está condicionado. Ou condicionada. A essa sensação. Espírito. Não é para. Provocar medo. Porque. Você está sentado ao lado de uma pessoa. Digamos que você não conheça. Você está com medo. Não está. E se você soubesse que essa pessoa é um Espírito desencarnado. Aí você teria medo. Mas é uma pessoa também. Então há um condicionamento que precisa ser desconstruído. Desconstruído. Eu conheci uma senhora chamada Carmélia. Já desencarnou. Ela me fez uma caridade muito grande. Muito grande. Ela era ajudante de um padre. Ali. Na igreja do Carmo. E ela passava. Eu frequentava um centro espírita. Que ficava. Ficava. Não fica ali. Na rua João de Deus. No Pelourinho. Instituto Cardeci da Bahia. Carmélia passava na porta do centro. Olhava. Fazia o sinal da cruz. E seguia. Tinha um medo. Ela era católica. Ajudava o padre lá. Até o dia que ela olhou e me viu descendo. Era uma senhora. Ou ela se apaixonou por mim. O que é algo fácil de acontecer. Ou alguma coisa a atraiu. Ela entrou. Ela entrou e ia descendo a escada. Porque a escada fica perto da porta de saída. Ela entrou e disse. Meu filho. O que é isso aqui? Expliquei para ele. Se é um centro espírita. Ela. Meu Deus do céu. Mas por que a senhora entrou aqui? Começamos a conversar. Ela passou aí. Sistematicamente. Ao Instituto Cardeci da Bahia. Mas ela não subia. A escada. Ficava ali embaixo. Até que nós passamos a conversar, conversar, conversar. Ela me disse que o padre. Tinha um livro. Raro do espiritismo. Um livro raro. É editado. Em 1957. Raríssimo livro. Eu disse. Eu não conheço esse livro. Mas é do padre. Eu é que tomo conta. Das obras do padre. Se a senhora podia fazer uma caridade. Carmela. E eu aí incentivei ela a roubar o livro do padre. E eu expliquei a ela que isso era caridade. E ela fez essa caridade. E eu fiquei com o livro. Até hoje eu tenho. E eu pedi a ela que botasse uma dedicatória. Ela botou uma dedicatória para mim. Muito bonita. Carmela. Carmela. Não sei se Daniel conheceu o Carmela. Conheceu o Daniel? Carmela. Era um anjo. Uma figura espetacular. Espetacular. Ela deixou. Para a tristeza do padre. Ela deixou de ser católica. Passou a ser espírita. Mas ela tinha medo de espíritos. Não tinha quem convencesse ela. Que espíritos dava medo. Ela passou a subir a escada do instituto. Mas mesmo assim com medo de espírito. Por quê? Porque foi construída uma versão sobre o que é espírito. Que precisa ser desconstruída. Você precisa desconstruir isso. Por que que para Chico Xavier. Aos 5 anos de idade. Conversar com a mãe desencarnada. Natural. Porque a mãe tinha dito. Meu filho eu vou voltar. E quando voltou se apresentou a ele. Conversaram, conversaram, conversaram. O menino não se espantou. Porque não tinha as matrizes. É equivocadas do que é o espírito. Desconstrua sua concepção de espírito. Chegue assim e diga. Eu quero que apareça um para a gente conversar. Quero ver. Quero ver. Você está aí? Então vamos conversar. Desconstrua não. Há um medo. Espírito é alma. Espírito é alma. Espírito provoca obsessão. Nós aprendemos até no espiritismo. Equívocos como pensar que no mundo espiritual só tem ou obsessor ou bom espírito. Ou mentor. Tem pessoas. Tem pessoas. É uma realidade completamente múltipla. Diversa. Eclética. Não, mas a gente tem que enquadrar. Desconstrua. Espírito é gente. Gente é espírito. Eu trato com as pessoas. Para mim elas são espíritos. Você é um espírito. O que eu digo a você aqui eu vou dizer. Se a gente se encontrar desencarnado. Aqui tem uma ética em relação às pessoas. Considerando que elas são espíritos. Porque você é um espírito. Então por que eu vou dizer uma coisa a você aqui. Que depois da morte não vale. Vale sim. Desencarnou. Continua valendo para mim. Uma pessoa. Tem gente que faz fofoca com os outros. Você fala mal de uma pessoa. Fala mal de outra. Isso é comum. Criticado por todo mundo. E ninguém se assume. Fofoqueiro, fofoqueira. Ninguém gosta disso. Mas faz. Quando a pessoa desencarna. Você tem receio de fazer fofoca com o desencarnado. Porque a pessoa desencarnou. Virou santo. Você tem medo de. Pois eu continuo fazendo. Não é porque desencarnou. Não vale nada. Continua não valendo. Diria se tivesse encarnado. E digo desencarnado. Não vale nada. Errou. Fez isso. Fez aquilo. Ah, mas e se lhe assombrar? Vai ser uma assombração com outra assombração. Não ser dois. Desconstrua. Você tem que desconstruir. Tudo o que você construiu a respeito do que é espírito. Porque você aprendeu. Na religião matriz. Na religião mãe. Que espiritismo é alma. Tem alma penada. Que é coisa do demônio. Aprendeu um bocado de idiotice. De fantasias. Que se apropriam da mente. Como a mulher se apropriou da metade da minha cadeira. Que eu paguei três reais. Num calor miserável naquele ônibus. Agora o segundo ônibus que eu peguei. Eu entrei pela frente. É, entrei pela frente, né. Parece que o motorista achou que eu era... Ele tinha mais de 65, né. Aí ele disse, o senhor pode sentar aí. Eu adorei. Sentei ele na frente. Esse eu não paguei. Esse foi de graça. Porque eu fui como idoso. Como inválido. Ou alguma coisa parecida. Gestante não. Como idoso ou inválido. E ali fiquei e saltei. Sem problema nenhum. Não. Não lotei sua mente. Com crenças absurdas. Não permita que. Ela seja invadida. Por ideias retrógradas. Inconsistentes. Ou deixa pra lá. Ou depois eu cuido disso. Tudo que eu sou. Como pessoa. Como cidadão. Eu devo ao espiritismo. Tudo. Tudo. Família. Trabalho. Tudo eu devo ao espiritismo. Eu não vejo incompatibilidade entre. Uma espiritualidade saudável. E uma vida humana comum. Uma vida humana comum. Não vejo. Mas tem gente que separa. Como se. O espiritual. Fosse. O oposto do material. Como se você não devesse. Viver uma vida autêntica. Comum. Normal. E ter uma vida religiosa. Não. O espiritismo. Não é como ir a uma igreja. Não é como ir se confessar. Não é como ir a um culto. Espiritismo é vida. E vida normal. Comum. Fora daqui. Fora daqui. A vida acontece lá fora. Não é aqui dentro. Desconstrua essa divisão que se faz. Entre. O espiritual. E o material. A espiritualidade real. A espiritualidade real. A ser vivida. É em sociedade. Não é no culto. Não é aqui. Aqui é uma palestra. Aqui é para esclarecer. E para confundir. É aqui. Não é aqui que a vida acontece. Você quer lidar com os espíritos. É em qualquer lugar. Não é aqui. Não é no centro espírita. Desconstrua. Deus. Para senti-lo. Espíritos para ter uma relação direta. Ah, mas eu sou o mentor. Fulano de tal. Meu pai. É. Muito prazer. É João. José. Maria. Não. A gente diviniza. Espírito. Diviniza. Não diviniza. Ah, mas é fulano de tal. E daí. É ser humano. Eu quero ver encarnado. Como é que funciona. Porque desencarnado. A gente não sabe. O que faz. O que sente. O que pensa. Encarnado não se esconde. Desencarnado se esconde. Por trás de um livro. De um nome. Nome pomposo. Ah, mas é fulano de tal. Sim. Desmistifique. No final das contas. O espírito que vai ajudar você. É você mesmo. No final das contas. Você vai contar com a ajuda. De você mesmo. Porque. Para os espíritos. Benfeitores. Você é um número. Quanto mais eles ajudarem. É melhor. Mas para você. Você não é o número. Você é o número. Você não é um número. É você que tem que se ajudar. Não negue a ajuda dos espíritos. Claro. Queira. Mas você. No último momento. Vai ter que contar com você mesmo. Desconstrua. Não divinize. Eu uma vez fui no terreiro de Candomblé. Adorei. Fantástico. Um dos terreiros mais tradicionais de Salvador. O Xumaré. Ali na federação. E o Ogam me permitiu ir. Para uma sala de um orixá. Só vou permitir a você. Ele não disse. Você não entre. Fique até aqui. Eu fiquei até uma linha. E olhei. Observei. E vi que a sala tinha vários espíritos. O ambiente era todo espiritual. Do terreiro todo. É enorme o terreiro. Maravilhoso. Aconselho vocês a conhecerem. E ele. O Ogam. Uma pessoa muito espiritualizada. Passava uma energia. De força. De vigor. Uma energia amorosa também. Ele. Isso foi ano passado. Fui a convite de uma amiga minha. Do Rio de Janeiro. E hoje nós temos um convênio com esse terreiro. De auxílio material. Pois bem. Fui surpreendido outro dia. Há uns três meses atrás. Com ele. Ele e o Ogam. Vindo aqui para fazer desobsessão. Que tal? Toda aquela fortaleza. Cheio de orixá. Cheio de... Cheio daquilo. O negócio está pegando. Preciso de ajuda. Tem uma classe de espíritos que está no meu pé. E eu não consigo me desvencilhar. Quarta-feira. Quarta-feira, meu amigo. Três... Na terceira sessão ele já disse. Opa! Já estou bem melhor. Quatro sessões ele saiu daqui. Live last soul. Solto. O que ouviu foi. Se cuide. Se cuide. Lide com os espíritos como eles são. Não. Prejulgue. Não preconceba. Ali no terreiro eram espíritos. Como aqui. Como em casa. Como em qualquer lugar. Ah, não. Eu sei lá. São espíritos assim. Tudo do imaginário popular. Tudo da nossa ignorância. Desconstrua isso. São pessoas. São pessoas. Espíritos do candomblé. Onde é que tem mais? Da Umbanda. Onde é que tem mais? O Divino Espírito Santo. De não sei aonde. Ou não sei o que lá. De não sei aonde. É tudo gente. Ah, mas é o satanás. É tudo gente. Desconstrua. É tudo gente. O como é passar por essa desconstrução. Então. Deus. Espíritos. Terceiro ponto da cadeia das suas crenças. O que é que tem ali? Vou ajudar vocês. Sabe o que é que tem ali? Perfeição. Desejo de perfeição. Desejo de ser bom. Desejo de reforma íntima. Desejo de fazer o bem. E ter uma boa imagem. Para que? Para receber algum benefício depois da morte. Olha, eu vou fazer. Caridade. Vou fazer o bem. Para me situar bem depois. Para quando chegar na porta do céu. Você fez o que, meu filho? Ah, tem aqui. Eu anotei aqui o que eu fiz. Eu fiz caridade ali. Então passo para o lado de cá. Desconstrua essa ideia de perfeição. Essa ideia de ser politicamente correto espiritualmente falando. Mas também não é para ser politicamente incorreto, não. Desconstrua. Para ser o que? Todo processo de evolução vai exigir experiência. Experiência. Você só vai evoluir a partir das experiências. Você não vai evoluir porque alguém lhe iluminou. Você não vai evoluir porque você distribuiu um bocado de roupa para as pessoas pobres. Isso é exercício de desapego. Você vai evoluir na construção de habilidades de convivência. Na construção de habilidades de conhecimento. Na construção de habilidades que façam sentido para a sua vida. E isso só é possível vivendo experiências. Quem se isola lá? Por isso que Maitereza dizia que preferia as mãos que trabalham do que as mãos que curam, não. Os lábios. Alguma coisa do tipo assim, ó. Rezar é bom, mas eu prefiro quem vá trabalhar. Algo assim. Eu não me lembro as palavras dela, não. Você só vai evoluir se você não tiver contato com a realidade, com as pessoas. Quem foge do viver, morre paupérrimo. Não se esconda do viver. Quem tem medo da morte, tem medo da vida. Ah, eu não quero falar com fulano. Eu evito. Mas por quê? É a mulher da perna. Você deu território ao outro. Ah, eu não vou onde a ex-mulher de meu marido estiver lá. Pior para você. Você está cedendo o território. Me diga onde é que ele vai, porque eu não vou onde ele vai. Grande poder se dá ao outro. É assim que a gente faz. Evita. Aí, sim, essa minha amiga que está em crise, ela estava me dizendo, Adenau, eu vou fazer um retiro espiritual no carnaval. O que é que você acha? Meus pêsamos. Mas, Adenau, um retiro espiritual. São cinco dias de imersão. É em Minas Gerais, num lugar ali chamado Extremo, Extremo, sei lá. Ela me falou. São cinco dias de lá, ali, ó. Orando, meditando e tal. Meus pêsamos. Ela é advogada. Por que eu disse que ela é advogada? Porque ela defende causas humanitárias. Ela é uma pessoa muito boa. Mas ela parece que tem um bichinho na cabeça que só tem relacionamentos complicados. E ela acha que, Adenau, por que eu só arranjo o homem que não presta? Porque você não presta. Já disse a ela. Ela é desse tipo. Aí. Mas por que, meus pêsamos? Eu vou fazer um retiro espiritual. Criatura. Eu lhe conheço há não sei quantos anos. Vinte anos, sei lá. Você já fez quantos retiros espirituais. Você volta a mesma coisa. Você volta assim. Adenau foi muito bom. Olha, teve isso, teve aquilo, aquele. Você volta a mesma bagaceira de sempre. Fazendo as mesmas besteiras. Não é um retiro. Você precisa se retirar desse personagem que você criou. E não fazer um retiro. A vida acontece. É num caldeirão. A vida acontece. É do lado de fora. Então, você precisa se enfrentar. Não é um retiro que vai resolver. Ela foi fazer o negócio do caminho de Santiago. Coitada. Andou. Penou. Meditou. Perdeu um tênis. Perdeu o tênis. Deu ferida no pé. Foi uma confusão lá. Mas era de Adenau. Foi ótimo. Maravilhoso. Eu transcendi. Um mês depois. Está se envolvendo de novo com outro. Toda complicadinha. Tem que desconstruir. Tem que desconstruir. Desconstruir essa ideia. De que evolução. É uma iluminação barata. É Deus que vai chegar assim. Vai trazer a fórmula mágica para você. É um bilhete de loteria. Evolução não é isso. Evolução. É experimentar. É viver a vida humana. Com vontade. Com disposição. Com determinação. É enfrentar seus medos. Suas angústias. É enfrentar tudo que lhe incomoda. É lidar com aquilo que se opõe a você. Só cresce de fato quem lida com o seu oposto. Se você evita o seu oposto. Você não cresce. Então. Desconstrua aquela ideia de que. Evoluir. É ser bonzinho. Ser bonzinho. Tem gente que adora. Fazer bem aos outros. Adora. Faz tudo pelos outros. Faz tudo pelos outros. Tudo. Não consegue dizer não. Tem uma imagem. Altamente positiva. Para os outros. Perfeito. Vive bem assim. Lá adiante. Desencarna. Vai para o mundo espiritual. Vai para um lugar bom. Fazer o que? Vai para a portaria. Você vai ser porteira. Ou porteiro. Você vai ficar na recepção. Mas por que na recepção? Porque você sabe receber as pessoas. É o que você sabe fazer. Viver. Que é bom. Você não sabe. Você não sabe viver. Você sabe receber. Você sabe se abrir. Se doar. Como se isso fosse evoluir. É conquista de habilidades. Virtudes e valores. Isso é evoluir. Se você não tem habilidades. Você não evolui. Não é. E tem gente que diz assim. Evoluir tem que ser pelo conhecimento. E pelo amor. Metáfora. Metáfora. Evolução é desenvolvimento de habilidades. Se você não tem habilidades. Você vai trabalhar. Num setor específico. Aqui. Ou do outro lado. E a habilidade se conquista. Com experiências. Vai trabalhar. Vai ralar. O outro. Não estava em dúvida. Adenal. Eu estou. Duas profissões. Ele faz duas faculdades. Eu lembro qual das duas. E eu não sei qual escolher. Pulando. É uma terceira. Faça três. Eu boto logo. Faça a terceira. Mas eu não tenho. Vai. Você vai conseguir. Faça a terceira. Num instante. Ele escolhe uma das duas. Num instante. Proponha uma terceira. Falta do que fazer. Muita gente está acomodada. Com a ideia de evolução. Barata. Evolução barata. Pensa que vai evoluir. Sentado. Assistindo. Uma palestra. Toda semana. No centro espírita. Pensa que vai evoluir. Lendo um livro. Já li. Me dê outro. Criatura. Você tem que ir ao embate da vida. Vá ao centro espírita. Estude. Mas você tem que ir ao embate da vida. O que te incomoda. Entra em contato. De quem você não gosta. É seu mestre. Desconstrua. Uma evolução falsa. E tem muitas outras desconstruções. Mas o nosso tempo. É o tempo da consciência. Não dá para a gente falar. Esses três em primeiro lugar. Deus. Espírito. E perfeição. Desconstrua. Para ter uma relação com o espiritual. Autêntica. Autêntica. Direta. Objetiva. Sem salamalex. Sem dúvida. Seria um rodeio. Sem medo. Agora que eu me lembrei que o tema de hoje não era esse. Rapaz, eu me dei conta agora. Eu me perguntei assim. Adenal, você falou de paz espiritual. Mas fica por isso mesmo. Isso é paz. Pronto. Desconstruir isso, você vai ter paz. Eu li um livro, há muitos anos, escrito por um jornalista. Esse livro se chama Frank Stein, Wittgenstein, Einstein, Gertrude Stein, Reinventando o Universo. Que título, não é? Gravar o título. Frank Stein, Wittgenstein. Filólogo, não é? Wittgenstein. Einstein, físico. Gertrude Stein, uma esotérica, Reinventando o Universo. Ao ler esse livro, o autor me apresentou algumas pesquisas sobre ressonância mórfica. Um assunto interessantíssimo. Sobre a possibilidade de se reverberar um conhecimento, se passar para uma outra espécie, sem contato entre um indivíduo e outro. É o novo, é o diferente. É o novo, é o diferente. Se desencarnar. Se desencarnar, vai descobrir que a vida continua. De nada tenha medo, porque nós somos filhos daquele Deus que precisa ser sentido. Muita paz. Tem alguns avisos aqui a dar para vocês. Primeiro aviso. Por onde eu começo? É... No dia 31 de janeiro, um sábado, hoje é que dia? 14 ou 15? Hoje é 8. 7. Daqui a três sábados, o terceiro sábado aqui em diante, eu estarei fazendo um seminário Mito Pessoal e Destino Humano, lá onde nós começamos, no Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles, ali em Patamares, sábado de 9 às 13 horas. É um evento dentro da 18ª Semana Espírita, lá do Joana de Ângeles. Ok? Todos estão convidados, sábado de manhã, de 9 às 13 da manhã. Semana Espírita, a nossa está chegando, vai ser em abril, de 13 a 19. O tema é Espiritismo, Religião e Amor. Faça aí, Rodrigo, um filmetezinho, para vocês verem o que vai ser a Semana Espírita. E aí, Rodrigo, um filmetezinho, para vocês verem o que vai ser a Semana Espírita. É de 13 a 19, 11ª Semana Espírita. Este é o tema, Espiritismo, Religião e Amor. Na próxima quinta-feira, eu convidei um amigo meu do Rio de Janeiro, Fernando Bem. É um jovem médium que recebe cartas de Espíritos recém-desencarnados. Ele estará conosco aqui, na próxima quinta-feira, para fazer uma palestra e, quem sabe, psicografar. Todos estão convidados na próxima quinta-feira. Ele vai falar sobre comunicação com os Espíritos. E continuamos pedindo os cupons fiscais do quadrimestre de janeiro a abril de 2015. Então, vamos ao passe coletivo e a oração final. Convidamos os médiums passistas para ocuparem as suas posições. Aqui temos a nossa consciência, tranquilizando a nossa mente. Cientes de que tudo o que nos acontece, por mais difícil que seja, é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Vem seguindo propósitos divinos, para que um dia alcancemos a plenitude que desejamos. Nada nem ninguém vale mais do que a sua paz. Nenhum problema é maior do que você. Tudo, absolutamente tudo, que entra na sua vida, tem um sentido. Precisa ser elaborado por você e tornado menor do que você. Que suas convicções sejam suficientes para tranquilizar Quanto a realidade de que você é um Espírito imortal. A descoberta e a consciência de que você é um Espírito que você quer provar que existe. É o tesouro oculto a que você é um Espírito imortal. É o tesouro oculto a que se referia o Mestre Jesus. Guia e modelo para que nós considerássemos que a vida a ser vivida é a vida autêntica de cada um. Seja conosco Jesus, que a tua paz, o teu amor, esteja sempre em nossos corações, nos leve de volta aos nossos lares. Música Música Música